Fala aí rapaziada, seja muito bem vindo ao meu canal, quem fala é o Dé e através desse vídeo eu vou falar com vocês as principais mudanças aí nessa atualização 8.9 que foi lançada eu achei que essa semana eles nem iriam lançar a atualização porque demorou bastante eles lançaram ontem mesmo e ontem mesmo atualizaram geralmente eles informam na segunda pra atualizar na terça ou na quarta-feira mas eles fizeram isso tudo ontem mesmo então antes de falar roda em MFM Bem, nessa atualização a principal mudança vai ser relacionada aos magos na regeneração de mana, com geração de habilidades e mana em geral para determinados campeões mudaram alguns itens e com esse fizeram uma equilibrada na base de alguns campeões magos aí alguns objetivos também foram alterados, o barão agora ele tem um pouquinho mais de vida tem um pouquinho menos de dano, mas ele ganhou um pouquinho mais de vida blá 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 blá, de início é isso que eles estão falando aqui, os objetivos, eles vão ficar, vão analisar os objetivos, os objetivos do jogo para quem não sabe são as torres, o aralto, o varão, o dragão, o inibidor e com isso o nexus também eles estão informando aqui que fizeram um aumento da força do aralto do varão quando conseguir abater em segurança e blá 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 mas a equipe adversária terão mais chances de abatê-lo quando surgir uma oportunidade o inquilíbrio mesmo, tem um destaque, sei lá, mudança nos magos os magos praticamente possuem duas fases de mana, antes de comprar item de mana e depois de comprar item de mana antes dessa atualização você geralmente comprava item de mana para dar um sustenho aí durante a partida porque o magos usa muito a mana e depois que saiu a poção azul ficou bem difícil de equilibrar isso a poçãozinha azul, o feitiço de invocador também, esqueci o mana, acho que é clareza que recuperava mana em normal game, em modos rotativos acho que só no normal game e... ranqueadas ranqueadas foi removido, modos rotativos de jogo, aran ainda tem clareza e depois que removeu clareza e a poção azul ficou bem difícil de equilibrar o jogo no caso dos magos nas manas no começo da fase de rota as magos devem ser muito cuidadosos sobre quando usam suas habilidades ou arriscam ficar sem mana e preso na rota sem poder usar suas habilidades por um tempo uma vez que retornam a base e compram seu item da fase de rota muitos magos acham que podem abusar de suas habilidades sem pensar especialmente com o efeito azul, com o blue estamos fazendo várias mudanças na mana e geração de mana base dos itens de sustentação de mana com o objetivo principal de permitir que os magos sejam mais felizes no começo da partida mas mais conscientes sobre quando deve usar suas habilidades por volta do meio do jogo sempre necessário prestar mais atenção na mana vamos colocar um pouco mais de poder, principalmente de habilidade os seus principais itens para que quando eles acertem mobilidade ela cause um pouco mais de impacto como eu falei, a Nade Doran deixa de agora regenerar mana base ou regeneração de mana a cada parte de troca e agora consegue um valor fixo de regeneração de mana e dano adicional contra a tropa então eu removi os meus dano adicional contra a tropa e regeneração de mana fixa 5 de regeneração de mana a cada 5 segundos capítulo perdido, o custo e o poder de habilidade foram aumentados a árvore de construção foi alterada e com isso o custo foi aumentado ele valia 1.100 agora vale 1.300 de ouro e o poder de habilidade antes era 25 passou a ser 40 o capítulo perdido é um item base para fechamento de outros itens então com o aumento do poder de habilidade dele consequentemente os itens que dependem dele para fechar também vai receber um aumento é... lágrima da deusa, ela agora tem um custo total aumentado e a recuperação de mana foi reduzida você fez isso agora, eu já vi no aran e realmente a recuperação de mana está bem baixa comparado com o que era antes antes você comprava ele e tinha mana praticamente infinita agora não, agora a recuperação está bem baixa mesmo então e o aumento máximo da mana agora aumenta a mana atual pela porcentagem de mana então o custo era 750, foi para 850 de ouro isso era um aumento de 100 de ouro e a restituição de mana era 15% agora restituição só 10% de mana gasta em um atualizado aí quando a passiva da lágrima da deusa concede mana máxima ela agora preserva a sua porcentagem atual de mana em vez de conceder o aumento total da mana máxima com o aumento da mana atual é meio complexo você tentar entender mas... ela vai preservar a mana ao invés de conceder um aumento é isso, ponto isso também se aplica a manamune que é o item que depende desse item aqui para fazer e o cajado do arcage x-tech x-tech o custo de combinação foi reduzido ele vai ganhar um pouquinho mais de mana, foi aumentado vai ganhar 100 aí de mana duração da redução de velocidade aumentada velocidade do projeto aumentado tempo de espaçamento do projeto diminui o custo foi reduzido ele valia 650 foi capaz de 150 acredito que isso ocorre porque pouca gente compra então eles querem ver mais esse item no jogo por isso que é feito esse equilíbrio eles... no caso da lágrima da deusa muita gente usava né no meu caso no arã a lágrima da deusa era principal item então eles aumentam esse diminuem esse dão mais mana para esse pro pessoal passar a comprar esse aqui ao invés de fechar ali comprar a lágrima da deusa começar a fazer esse... começar a aparecer mais aí no mapa é... custo foi reduzido o custo total para o capítulo perdido está inalterável compensado pelo... custo total foi compensado pelo aumento do custo do capítulo perdido foi aumentado né a mana dava 500 agora passa a dar 600 a duração da redução de velocidade antes o projétil tinha uma redução de velocidade para quem fosse atingido de 1 segundo agora são 2 segundos a velocidade do projétil antes era 1.600 de lançamento agora vai para 2.000 o tempo de espaçamento era 0,3 então em 0,1 depois era 0,2 segundos o tempo de conjuração está inalterável codex demoníaco poder de habilidade aumentado também tenho 5 pontos aí de aumento no poder de habilidade hum... esse codex demoníaco é um um dos principais itens aí para fechar itens de AP se não me engano são 5 5 itens que depende desse desse item aqui para fechar a build mas nesses 5 itens os únicos que ganharam aumento no poder de habilidade foi a ampulheta de isonia e o véu da bach também ganharam mais 5 do poder de habilidade os outros 3 não ganharam permanece o mesmo sombra gêmeas poder de habilidade também foi aumentado antes dava 60 passa a ter agora um aumento de 10 e ganhar 70% de dano de AP esse item aqui ele é bem ele é bem complexo esse item aqui na verdade sombra gêmeas antigamente ela era concedida por morello depois eles removeram do morello criaram um item de suporte ascensão da rainha gélida e as sombras passaram a ser da ascensão da rainha gélida atualmente removeram também da rainha gélida e criaram um item específico pra essa passiva aí da sombra gêmeas que no caso chama sombra gêmeas que foi né e tá com ele aí agora tem um buffzinho aí de dex ó arma guarda da caçadora o custo foi reduzido e o custo da ampuleta de isonia permanece inalterável só foi mesmo pra arma guarda o custo aí tá reduzido caiu em 100 de ouro antes era 1200 passou agora ser 1100 e prisão de feitiços foi enfufado poder de habilidade poder de habilidade é base foi aumentado lembrando que agora prisão de feitiços e rabadão são um dos dos itens mais poderosos de poder de habilidade dando 120 de poder de habilidade é o custo tá reduzido não desculpa o custo tá aumentado de 2800 foi pra 2900 o custo combinado também foi aumentado de 700 foi pra 800 o poder de habilidade ganhou 20 pontos de 100 foi pra 20 e poder de habilidade máxima do efeito ativo não vai dar mais 100 de poder de habilidade vai dar 80 e velocidade de movimento máxima do efeito ativo foi aumentado de 30% pra 50% setor de cristal recebeu um buffzinho aí de 5 pontos antes dava 85 de dano de ap agora vai dar 90 setor de cristal foi nerfada um tempo atrás na última mudança que fizeram nos itens de mago recebeu um nerf e antes ele dava 100% de dano de ap desculpa 100 de dano de ap e foi reduzido pra 70 depois gradativamente foram aumentando pra ser 75 80 agora tava com 85 e a pasta até agora 90 acredito que eles vão devolver em breve aí os novos os 100 que era de antigo de antigamente a redução do efeito eu acho que deveria ser igual a antes porque é praticamente imperceptível a redução do efeito que ocorre no setor de cristal antes era um pouquinho mais abusivo hoje em dia se não sente tanto um ladrão de almas é o acúmulo da velocidade de movimento recebeu um nerfzinho de 15 foi pra 10 eco do looting custo foi reduzido e teve um aumento de mana legal ele já é um item com topo agora vai ser um pouquinho mais com topo que ele vai dar mais mana pra quem compra-lo o custo também foi diminuído de 3.300 caiu 100 de ouro e foi pra 3.200 as armas da construção foi retirado um um dos itens e passou a ser menor com isso claro custo total antes era capítulo perdido tomo aplicador mais a varinha explosiva e 915 de ouro agora são só dois itens mais 1.050 e a mana de 500 foi pra 600 600 de mana antes ele dava velocidade de movimento foi retirado isso dele não tem mais esse efeito que era muito bom era 10% né velocidade de movimento não dá mais é torres os magos agora vão causar um pouquinho mais de dano nas torres tá o poder da habilidade vai ser convertido pra dano mágico é antes dava 50% o dano convertido de poder de habilidade pra dano mágico agora vai ser 60% vai ser mais fácil aí levar as torres com os magos não sei se se aplica pra ziggs que ziggs tem aquele poder de habilidade que ele já tá dando na torre né por por poder mesmo de habilidade não sei se aplica pro ziggs se duplica pro ziggs mas as torres vão receber mais dano aí de poder de habilidade aqui aqui sobre esses campeões eles fizeram uma adaptação ó 25 25 magos possuem mais regeneração de mana em mana base porém menos crescimento de mana 5 outros magos possuem mais regeneração de mana então esses 25 aqui foram feito uma adaptação que são esses aqui ó abaixo eles ganharam 8 praticamente quase todos ganhou 8 de mana a cada 5 segundos um ou outro ganhou um pouquinho a mais no caso do brand ganhou 10 e o crescimento de mana também lembrando que o crescimento da mana cada vez que você sobe de nível você vai ganhar mais 21 mais 21 mais 25 mais 31,5 conforme vai crescendo aí o campeão vai crescendo no caso se o caçou fé acho que tomou um fzinho legal aí né embora a mana base dela foi aumentada mas o crescimento foi reduzido isso era uma adaptação na verdade ela vai ter menos crescimento antes ela tinha mana base menor um crescimento grande agora ela vai ter uma mana base maior e um crescimento de 25 só com uma adaptação não isso pra todos aí todos esses 25 e os 5 lá como tava mencionando eles tinham não tinham o costume de comprar o anel de doura mas devido a alteração aí do item eles foram também readaptados no caso da Diana Galli Kay Morgana e Timo era bem difícil mesmo praticamente nunca vi um time fazer itens de mana mas foi adaptado tá é vamos falar sobre os campeões aqui um só pra falar sobre o Amumu então o custo de mana do Q foi reduzido tá pra vocês terem uma noção antes ele ele usava de inicial lá 80 de mana e finalizava com 120 do uso do Q do lance das bandagens e agora no início ele vai ter no final ele vai ter menos do que ele usava inicialmente tá me engano? no final dos pontos aí ele vai ter menos do que ele usava inicialmente vai gastar bem pouquinho pra quem pra quem é nem vai sentir bastante diferença na utilização da mana vai ter muito mais mana durante as partidas antes ele começava com 80 agora ele termina com 70 ele termina com menos 10 do que ele inicialmente começava então kathleen a kathleen teve uma mudança na passiva ela não realiza mais ataques críticos e agora simplesmente tem um aumento percentual de dano contra campeões então aumenta agora o percentual contra campeões 50% multiplicado para acerto crítico de dano de ataque total tá inalterado e ganhando a unidades não campeões agora sim a 100% e eu acredito que seja no varão no nos bichos da selva nos minions é isso aí doutor mundo a cura do R agora tá aumentada esse cara é muito chato jogar em luta rápida furioso porque ele fica imortal é agora vai ficar mais imortal ainda olha ele curar em 40, 50, 60% com os 3 pontinhos lá da da ult agora ele cura em 50 75 e 100% então quando ele tiver ali nível 18 ele vai estar imortal mesmo é doutor mundo precisa de um pouco mais de durabilidade se quiser ir aonde quiser com sucesso já ia né agora pegou uma a partida aí com 1 ganha logo porque ele tá mega late game e quando ele estiver próximo do left sword ele já vai estar imortal hmmm então o base do kick foi aumentado nos últimos níveis e a resistência do final do comigo foi aumentada na verdade o primeiro o primeiro ponto de dano aí permanece o mesmo e todos os demais foram foi aumentado de 10 20 30 40 né esse que é isso e a resistência máxima também e a resistência máxima também ganhou 10 pontos de music total na irelia antes eles mudavam eles deram um pouco mais de dano pro pessoal é aprender a jogar com irelia e depois reduziram o dano porque falaram que o pessoal já tinha aprendido depois eles deram de novo o dano pra falar que o pessoal tinha que aprender mais ainda mas depois eles reduziram depois eles mudaram e daí tá um monte de mudanças na irelia depois do rework dela fizeram o rework mais de 4 3 4 vezes ali inverno agora na selva vai ser um pouquinho mais efetivo ele vai deixar um pouquinho menos de vida pra salvar os deslumbrando que é escrito aqui ó passiva do inverno é 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 caçador o inverno que não caça na selva de perto então ele é um libertador da selva ele não caça nada hum então ó a passiva antes você entregava 25% da vida da sua vida pra salvar os bichos agora você vai entregar 22,5% da vida pra salvar os bichinhos lá o tempo da maturação também foi ajustado o tempo de maturação que eu digo é é aquela rotina que fica em volta dos bichinhos lá da selva pra ele libertar então antes era de 4 a 6 dos níveis 1 a 18 foi modificado de 4 pra 5 nos níveis 1 ao 6 depois 27 pra 15 dos níveis 7 ao 11 11 pra 3 dos níveis 12 a 14 e do 15 em diante é 1 aí eu não sei se esse tempo eu acredito que seja em segundos né eu acredito que seja em segundos não tem aqui a unidade de medida mas é bem provável que seja em segundos possível ser em minutos não pode ser minutos é segundos mesmo e e o encantador de raízes só teve um uma uma mudança radical aí na largura era bem fininho né agora praticamente isso só um pouquinho maior aí as partidas cai só blá 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 redução do número de projetos do que evoluído o dano dos projetos agora é marcado como área de ação duração do eterno e do idos e do outro campeão aqui que foi lançado recentemente já tem um monte de modificação um monte mas estamos freando um pouco o escalamento de cards acho que é assim que se pronuncia no fim do jogo para que ela não carregue a partida tão facilmente especialmente a interação das suas habilidades com alguns itens principalmente a cura vinda de dano e de habilidade e coloca em uma posição a coloca em uma posição em que isso pode ficar excessivo muito chato isso ó rework agora que irelia deixou de ser uma campeã nova e potencialmente volátil nos sentimos confortáveis em nos arriscar com algumas coisas que preferíamos não fazer no seu lançamento um desses riscos era o potencial dela de ser mais forte na selva do que na rota superior então nós colocamos um limite intencional na sua velocidade de limpeza agora que ela está em uma posição mais estável nos sentimos mais confortáveis em tirar o pé do freio e deixá-la acelerar a vontade ou seja, se eles criaram um campeão que nem eles mesmo sabem qual é a rota que ela deve seguir se é top, se é selva daqui a pouco eles estão mudando ela para ir para ir no boot ou seja, the character é a mesma coisa com ela é rework em cima de rework no caso dela é lançamento então ok 12 mísseis agora passa a lançar 10 mísseis bombardeio dando dos projéteis agora é marcada como área de ação em todos os instantes o e sobrecarga duração era 5 segundos agora 4 segundos coisa demais os projéteis os projéteis do furacão de Hunan não conseguem mais redução do tempo de recarga para sobrerecarga o casadim recebeu aí um escudo um aumento do escudo de nos dois primeiros níveis foi até considerado do terceiro em diante terceiro e quarto é bem pouco o aumento e o final permanece o mesmo é o aumento da força no escudo contra dano mágico Kenen recebeu dano base de multiplicador do dano de ataque adicional do quinto acerto do tábico aumentado nos últimos níveis multiplicador de poder de habilidade reduzido dano base do ativo do tábico reduzido multiplicador de poder de habilidade aumentado Kenen agora perde os atributos defensivos do eixo mais bem velocidade de ataque ao sair de sua forma de lanca ó Kenen é dano base do quinto ataque recebeu um mert de 5 pontos não no inicio foi 5 o segundo permanece o mesmo peraí ah tá tá aumentado nos últimos níveis mas foi reduzido aqui no inicio né que é o nível em cima que tava aumentado mas aqui no inicio tá reduzido era 15 e foi pra 10 20 pro amareço mesmo recebeu mais 5 aqui de dano aqui recebeu 10 e aqui 25 acho que é isso 15 não multiplicador de dano do terceiro ataque dano de ataque do ta é é antes causava só 60% de dano de ataque adicional agora vai escalar 60 70 80 90% de dano de ataque adicional descalou em no w é também no w multiplicador de dano do quinto ataque no caso do poder de habilidade também recebeu um recebeu um nerf nesse caso que que nem é bem híbrido né ele pode fazer tanto ap como tanto poder de habilidade quanto dano de ataque é dano base do ativo recebeu um nerf também caiu e o multiplicador de acerto de dano do ativo 0,55 de poder de habilidade nesse caso que recebeu um buff então aqui foi um nerf aqui foi um buff aqui foi um buff e aqui foi um buff aqui foi um buff e aqui foi um nerf né eu to confundindo aqui ó o inicio mas no final aqui foi um buffzinho e aqui foi um nerf um nerf da hora também um dano base do w da leona foi aumentado em 20 pra cada pra cada nível era 40 foi pra 60 80 100 120 140 160 180 120 20 pontinhos aí pra cada pra cada nível do w o dano um lux recebeu uma um aumento do dano do q dando base o tempo de recarga do q foi reduzido o escudo do w dobra vai tornar não precisa mais acertar duas vezes pra dobrar então se você acertou só na ida vai dobrar se você acertou só na volta vai dobrar então é permanente agora o escudo vai dar 200% de escudo mesmo que não tenha atingido atingido um aliado na ida velocidade do projétil raio e custo de mana do w foi reduzido tempo de recarga foi reduzido nos últimos níveis os atributos ó velocidade de ataque adicional no primeiro nível antes era 0% e ganhou um aumento de 7% crescimento na velocidade de ataque era 1,3 1,4 é redondando é 1 agora e o crescimento de vida a cada nível ela ganhava 91 de vida agora a cada nível ela vai ganhar 25 de vida dano base dano base do que? como foi informado ali em cima ele foi aumentado nos primeiros níveis nos 4 primeiros níveis e o final permanece o mesmo o tempo de recarga foi reduzido ele escalava de 13 e terminava com 11 agora só 10 segundos permanente o custo custo da mana a utilização foi reduzido também 40 45 50 55 60 ela vai no terceiro no terceiro nível do que? ela vai passar a usar a mana que ela usava no primeiro nível você tem uma noção então os três últimos níveis de custo de mana vai ser equivalente aos três primeiros níveis inicial então inicialmente ela vai usar bem menos mana do que habitual habitualmente estava acostumado a usar com o escudo, conforme eu falei a volta do escudo era 200% se o escudo de nooks acertava um aliado na ida acredito que tinha que voltar também acertar na volta era ida e volta agora é só 200% sempre ida ou volta tanto faz velocidade da luz ela agora recebe o escudo ao atirar e não ao voltar então ela se defende e joga não defende e depois se defende então ela vai ganhar o escudo agora na ida e não na volta o E o velocidade do projeto foi reduzido ela vai demorar um pouquinho mais para lançar o projeto o raio foi diminuído também em 40 ficou bem pequeno digamos que era isso que passou a 6 ficou bem pequeno o tempo de recarga também foi alterado antes era só 10 segundos agora vai escalar 10 9 6 e termina com 8 aqui a armadura do ramos a armadura do ramos a armadura adicional do w foi aumentada é um pouco mais de durabilidade deverá ajudar ramos a acessar o cocker tem que ele falar cocker cocker de novo lá o w recebeu uma armadura fixa era 20 foi para 30 10 pontos aí pop velocidade de movimento base da pop foi reduzida velocidade de movimento de resistência do dado foi reduzido alcance da passiva e do dado foram aumentados a conjuração rápida do r agora arremessa por uma duração menor e deixe de tornar os inimigos inalvejados e a velocidade do projeto do r carrega carregado aumentado um atributo base velocidade de movimento foi reduzido em 5 investimento a passiva de alcance adicional a passiva em 50 pontos um velocidade de movimento adicional era só era escalado o w tá era escalado em 32 34 36 38 40 agora eles ficam em 30% A resistência base era 15%, agora é 10% A resistência adicional abaixo de 40% de vida Antes dava uma resistência de 30% Agora vai dar uma resistência de 20% Não vai ser tão tancuda mais Vai ser mais tão tancuda O alcance do E foi aumentado Bastante, bastante mesmo Era 425x475 E a ult Antes dava para arremessar era 1 segundo Tinha um tempo né Ela levantava com o martelo até acertar no chão 1 segundo para arremessar agora é 0,75 segundos O dano foi nerfado O dano foi nerfado em 10 para cada nível E a consideração agora não torna mais os inimigos E novas chaves durante o arremesso E a velocidade foi aumentada Para 1.600 e para 10.000 Ativando o multiplicador de dano de poder de habilidade do E e do R foram almofados O multiplicador de dano de poder de habilidade do W foi removido Então o W multiplicava 10% de poder de habilidade Agora não vai multiplicar mais nada O multiplicador de dano da bola de fogo O poder de habilidade Era 0,3 Só que era 0,7 Do R também Que era 0,7 Foi para 1 0,1 Que é a mesma coisa de equipa De poder de habilidade Sona Sona está voltando a ser Sona Sona foi nerfada da hora Há um tempo atrás E removeram praticamente todos os danos dela Super tropa tinha mais dano do que Sona E estão devolvendo pouco a pouco O poder de habilidade dela O poder Eles devolveram o dano de ataque base 46 Era o 3 pontinhos aí Foi para 49 E o dano da passiva também Foi aumentado De 15 Para 235 Nos níveis 1 A 18 Agora está 20 E 240 Cinco pontinhos aí Para cada nível Da passiva Ela vai causar de dano Cinco pontinhos aí ela ganhou De dano base Sindra 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 Transceder Agora concede ao quê? Dano adicional contra campeões Em vez de duração adicional As esferas Então a passiva também foi feita Uma modificação Esfera negra Esfera negra Esfera negra dura 2 segundos Durava 2 segundos adicionais Não Não existe mais isso Foi removido Agora esfera negra Causa mais 15% De dano a campeões Legal É só Remover o Tempo Adicional Para dar Mais 15% De dano Acho da hora quem joga Sindra A mecânica da hora Tentei jogar uma vez Mas não deu certo Não me adaptei Mas acho da hora quem joga Sim Talon Fizeram uma correção De bugzinhos No Talon Talon foi feito um rework Faz muito tempo também E fizeram uma correçãozinha De um pequeno bug Corregimos um bug em que o alcance do Q Do Talon Era menor do que eu esperava Então eu acredito que eles esperavam Que o Q Tinha um alcance de 575 Mas só estavam alcançando 500 Então Eles adaptaram Aí Hmm Elric também Foi feito um rework Eu adorava a ult antiga do Elric Elric Era muito mais Fácil de jogar com ele Agora a ult Tem que ser muito assertiva Tem que ser muito assertiva Mesmo pra ultar com o Elric Antes você pulava Ele dava 5 Ataque No campeão inimigo Agora você tem que ser bem assertivo mesmo Pra acertar a ult Antes era igual o O O O Prender lá do Do Rise A ult dele Só mirava no campeão E ele pulava Agora você tem que realmente acertar Igual o Q da Morgana Você tem que acertar Pra Atingir Hmm O dano de ataque dele foi nerfado Em 3 pontos O dano de ataque Que é o atributo base É o dano base Do ataque E E Foi nerfado também O dano por vida máxima do alvo Ele tirava 6 7 8 9 10% De vida máxima do alvo Vai tirar agora 6 6,5 7 7,5 E 8% X Ziggs Igual eu estava falando O dano base do E foi aumentado Mas não é o caso Não é o caso do que eu falei Acho que não é o E É o W Ziggs é o W Que acerta É o W Ok, parece que é o W, que dá dano na torre, que é aquela bombinha que ele joga no chão, tem um tempinho e você explode ela. Esse daqui é o campo minado, né, que fica no chão, vai pisando e vai explodindo. Recebeu um buffzinho aí do segundo nível em diante, recebeu um buff de dano. Aí eles estão falando que fizeram uma correção na Lâmina da Fúria. Ó, pregimos um bug em que a Lâmina da Fúria interagia com outros efeitos que concediam dano de ataque adicional. Como é o caso do Dragão Infernal, né, concedendo mais dano de ataque do que deveria. Aí ele informa que sim, eles estavam falando do Jin, do Mastery, Dragão Infernal e blá blá blá. Conforme eu falei, ó, Monstros Ecos, o Barão agora, o dano base foi reduzido, a vida foi aumentada e o dano de corrosão aumentado. Mas pelo que eu estava vendo aqui, ó, eu fiz o Coelhas por Elas. Porque, ó, o Barão dava 400 de dano base pra 550, dependendo do minuto que você matava, quanto mais tempo passava, mais dano ele causaria. Então foi reduzido. De 400 inicial foi pra 285, e de 550 foi pra 435, e ele tinha essa vida aqui, ó. Deram aí 2.500 arredondando. 2.500 por aí. Não exatamente, mas deram aí um aumento de vida em 2.000. E a redução do dano, você vai ter muito mais tempo pra matar o Barão. Com isso, ele vai te causar um pouquinho mais de dano do que causaria nesse caso aqui. Embora que ele causaria, ele dava um dano, né, considerável, mas na verdade ele era pouca. Você matava ele mais rápido. Ganhava dano? Ganhava, mas matava rápido. Agora você vai continuar ganhando dano. E vai demorar mais pra matar. Vai escalar o dano aqui, né. O dano vai escalar com o tempo. Por causa da vida. Ficou a mesma coisa. No meu ver. Aqui eles estão falando de dano de corrosão. Ganhou mais 120, mais 30% do dano do ataque total. A cada ataque básico, golpe de espinas. O que ocorre a cada 0,7 segundos. O ataque de corrosão do Barão passa a ser representado com partículas de efeitos visuais diferentes. Para deixar a diferença mais clara. Os campiões recebem corrosão quando são atingidos por seus ataques. Barra habilidades. O Arauto recebe menos dano da investida e causa mais danos a torre com o investido. Leva mais dano quando atingido no hoje. Dano a si mesmo durante a investida na torre. 150, mais 25% da vida atual. Agora é só 25% da vida atual. Dano a torre com a investida. Era 150, mais 25% da vida atual. Agora é 40% da vida atual. Ou 1500. O que for maior. E o dano no olho. De 20% da vida máxima para 40% de vida máxima foi removido. Runas. Livro de feitiços. É uma atualização. Não gosto de falar de runas. Isso é assim que está mudando. Foi feito uma atualização aí. Livro de feitiços. Crisálida. Correção dos bugzinhos também. Olha lá. Dois bugs aí. Identificados. E correção de um monte de bugs. É legal você leia a correção dos bugs aqui. Porque geralmente quando você vê algo assim. Meio que você não está habituado a ver no jogo. Você realiza o report. Se realmente era um bug do jogo. Ou se o cara estava contrapassa. Ou usando qualquer outro tipo de coisa. Você consegue saber aqui. Se era um bug. Se você reportou. E o game identificou que realmente era um bug. A correção vai estar aqui. No caso lá. Fizeram uma correção daquele item. Daqui. Desse item aqui. Então. Eu percebi aqui. Mastery dava um dano absurdo. Era um dano absurdo. Eu cheguei a reportar algumas partidas. Que eu joguei contra Mastery. No normal game. E com certeza era esse bug aqui. Com certeza. Você fazia o dragão infernal. E você tinha essa. Esse item aqui. Lâmina da fúria. Ele dava um dano adicional. Que não deveria dar. Pra você ter uma noção. Mastery. Eu cheguei a jogar com ele. Ele dava dois acertos. Dois hits. A espadinha faz assim. Tá? Eu morri. Com certeza era esse bug aí. Chromas e skins. Futuras. Nananã. Evelyn. Lua sangrenta. Abelitimo. Legal. E um novo recurso aí do cliente. Como ainda não tá funcionando. Agora é possível você escolher o plano de fundo do seu perfil. Vá até a página de perfil. Clica no novo ícone de engrenagem. Selecione qualquer ilustração das skins. Ou dos campeões que você possui. Eu tenho skin. Eu tenho campeões. Mas ainda não tá funcionando. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou logar aqui no meio. Pra mostrar pra vocês que ainda não tá funcionando isso daí. É... Eu fiz um reparo no cliente. Cliquei ali. Reparei e tal. Mas não funcionou. Não voltou. Tá entrando. Deixa eu só logar aqui. Cara eu tô muito cabelouro. Preciso cortar meu cabelo. Eu não gosto de ter cabelo grande. Mas meu cabelo tá enorme. Mas eu só. Tá bem grandão. Tá logando. Vou mostrar pra vocês que ainda não tá funcionando. Entrou. Espero que não tave. Entrou. Vamos lá. Deixa eu entrar aí no meu perfil do LOL. Entrou. Olha só. Perfil. Aparece rapidinho. Tá vendo? Mas ela soma. Viu? Vou voltar pra vocês verem. Tô no início. Olha. Aparece rapidinho. Tento clicar. Mas ela soma. Viu? 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 Não tem como. Tá com bug ainda isso aí. Voltando. Olha. Tento clicar. Tento. 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 Mas ela soma. Não tem como mudar. Pelo menos o meu não tá funcionando ainda. Não. O botão direito. O botão esquerdo. A bolinha do mouse. Nada funciona. O botão aparece. O botão aparece. Mas ele soma. Em seguida ele desaparece. Achei que era um problema do meu cliente. Fiz um reparo. Vim aqui. Vim aqui. E aqui. E iniciaram uma reparação completa. Mesmo assim não funcionou ainda. Ainda não funcionou. Eu vou fazer outra reparação não. Porque eu acho que é um bug mesmo. Como é uma função nova do cliente. Deve estar bugado. Não vai. Vocês podem ver. Ele aparece no início. Mas some. Só em seguida. Não tenho nenhuma ação aqui no botão. Bem galera. Eu vou ficando por aqui. É isso que eu queria falar com vocês. A respeito das novas atualizações. Eu peço por gentileza. Encarecidamente. Eu sou um jogador de LoL casual. Não jogo LoL. Com frequência. Eu não gosto de jogar ranqueado. Eu jogo LoL pra me divertir. Mas lembrando que nunca atrapalhar o jogo de ninguém. Eu gosto de jogar pra me divertir. Mas não gosto de jogar pra te loL. Entendeu? Pra atrapalhar. Quem tá querendo se divertir. Então se você é um expert aí. Em. Em. Criação de build. Se você conhece todos os campeões. Se você acha que o que eu falei aqui. Aqui até agora. Foi muita merda. Peço por favor. Não volte. A cara não seja. Mas conquista. Não seja. Não seja. Não seja. Não seja. Não volte no meu canal. Não volte aqui. Tá? Ruim. É. Você fazer um vídeo. Você postar. E você ver gente. Falar merda. Né? Então não volta. Não volta até aqui. Não volta. Desassina meu canal. Desabilita o sininho. Não volta. Não volta. Tá? Não sou nenhum expert. Não sou nenhum. 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 Pro no LoL. Pode ver. Eu não jogo ranqueado. Não jogo. Não jogo. Não jogo. Não sou nenhum pro. Não considero nenhum pro. Tá? O que eu falei aqui. Até agora. São as notas da Apple. Que é o que tá escrito. Eu li. Tudo o. Que tava escrito. Na verdade. Fiz alguns comentários. Você pode. Não ter concordado. Mas. Basicamente. O que eu fiz agora. Até agora. Foi ler. Não sou nenhum expert. Eu tenho 276. De. De. Maestria. Não conheço. Todos os campeões. Não conheço. Mesmo. Não conheço. Os habilitados. São só esses. São só esses. Que eu tenho habilitado. Comparado com todos os campeões. Que tem no LoL. Não habilitados. São mais os não habilitados. Do que os habilitados. Então. Eu não conheço todos. Nunca joguei. Nunca joguei de Sai. Nunca joguei de Scar. Nunca joguei de Tef. Nunca joguei de Shinzau. Nunca joguei. Nunca joguei. Nunca joguei. Não sou nenhum expert. Tá. Então. Se você se acha. Aí. Um expertinho. Ou. Se você se acha. Um prozinho. Você tá no lugar errado. Ou você tá no canal errado. Por favor. Não volta. Mais. No meu canal. Se você se acha. Um prozinho. Vai aí. Procura os pro aí. Que tem aí. Tem vários lá no Twitter. Procura lá. Os prozinhos. Que jogam na Kaboom. Que joga. Nos times. Tá bom. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Fui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto